Eu sou um peão de estância, nascido lá no galpão E aprendi desde criança a honrar a tradição Meu pai era um gaúcho e nunca conheceu o bruxo Mas viveu folgado, enfim E quando alguém perguntava o que ele mais gostava O velho dizia assim Churrasco, ponche e marrão Fandango, trago e mulher É disso que o velho gosta É isso que o velho quer Churrasco, ponche e marrão Fandango, trago e mulher É disso que o velho gosta É isso que o velho quer E foi assim que aprendi A gostar do que é bom A tocar minha cordona A cantar sem sair do dom Ser amigo dos amigos Nunca fugir do perigo O meu velho pai ensinou E eu que vivo a cantar Sempre aprendi a gostar Do que o meu velho gostou Churrasco, ponche e marrão Fandango, trago e mulher É disso que o velho gosta É isso que o velho quer Churrasco, ponche e marrão Fandango, trago e mulher É disso que o velho gosta É isso que o velho quer Saí da minha fazenda E me soltei pelo pago E hoje tenho uma prenda Para me fazer afalo E quando vier um diazinho Para enfeitar nosso ninho Mais alegria vou ter E se ele me perguntar O que se deve gostar Como meu pai vão dizer Churrasco, ponche e marrão Fandango, trago e mulher É disso que o velho gosta É isso que o velho quer Churrasco, ponche e marrão Fandango, trago e mulher É disso que o velho gosta É isso que o velho quer A lá puxa, tche, não se assustem Que no perigo a bala vem Nós se abaixemos A lá puxa, tche, não se assustem Que no perigo a bala vem Nós se abaixemos Se me apontar, não se assustem Se me apontar, não devolvo Esse galvério nem liga Se puxar de uma faca Me dão frio na barriga Procuro me defender Quando a coisa fica feia Não corro sem ver do que Não tá morto quem peleia A lá puxa, tche, não se assustem Que no perigo a bala vem Nós se abaixemos A lá puxa, tche, não se assustem Que no perigo a bala vem Nós se abaixemos